Nesse Dia Internacional da Mulher, peço, Mãe querida, que abençoe todas as mulheres, em especial você, mulher. Mãe, abençoe com sua presença amorosa e protetora, para que todas possam ser guiadas e orientadas em suas jornadas. Dá-lhe a elas sabedoria, coragem e força que precisam. Derrama sua misericórdia, para que possam ser capazes de perdoar e serem perdoadas. Sejam capazes de encontrar a paz interior e a libertação de todas as amarras do passado. Mãe, abençoe com sua bondade, para que possam ser gentis e carinhosas com aqueles que as rodeiam. Que vocês possam ser um exemplo vivo do amor de Deus para o mundo. Feliz Dia Internacional da Mulher. Que a bênção de Nossa Senhora esteja sempre presente com vocês. Amém.